Fala pessoal, vamos continuar lá com a série de Demon Souls, lembrando que eu tô em live aqui no Twitch e Facebook. Vou lá pra nova área que eu liberei, tá, morri, deixa eu pegar mais alma lá. Coloquei o anel, aprendi o milagre. Acho que eu tô pronto pra ir, mano. Normalmente em área pantanosa os bichos são venenosos. Se for, já tô preparado com esse milagre aqui. Ó esse carinha aí. Vai, só fala a mesma coisa. Bora. Ó, pântano da angústia, vambora. Areia nova. Valeu Josiel pelo like. Escudinho levantado, só pra garantir. Sujo, lá vá. Ó a minha vida, diminuiu pra caralho, tá na metade, mano. Ó lá o pântano. Olha quanta coisa ali embaixo, mano. Nossa. Aqui, fingindo de morto, ó. Um atalho. E aí, Márcia, brigadão pelo like. Pegar logo aqui, ó. Martelo. Ó, se eu tirar o anel, se liga. Ó como meu boneco anda, ó. É o máximo que eu consigo andar, mano. Tô envenenado, mano. Vou colocar o anel. Rápido. Rápido. eu não posso ficar muito tempo nessa água não velho cara olha quanta coisa para lá velho E aí a nossa a boda que eu não tenho nada para tirar amor Envenenado já Peguei esse milagre na hora certa Tem um caminho de item aqui Vou seguir E aí Como vai Caralho, tem uma alma ali Vou atrair ele Vou lutar com ele aqui não Caralho Duas tapas, velho Filho da puta, mano É foda, eu tô com menos vida, velho Tá, eu tava indo pra lá, ó Maior já chegou me matando, velho Nossa, eu tô morrendo, mano Tá, eu tô com menos, velho Tá, eu tô com menos vida Tá, eu tô com menos vida Tá, eu tô com menos vida Nossa, aqui tá, eu tô com menos vida Nossa, aqui tá muito escuro, velho Tá, eu tô com menos vida 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 Não, mano Tá, eu tô com menos vida Caralho Caralho Ah, vai tomar no cu Porra, fica trocando de alvo, velho Pô, vai platinar Cara, que lugar difícil, velho Tirar aquele anel é foda, mano Diminui muito minha vida Ó, anel regenerador Vem embora, mano Obrigado, Mael Se der mole com anel, já era Ó, já morri pra lá Eu já morri pra cá Olha lá onde eu morri Ó, tem item lá, mano Olha Ó, aquele cara lá é forte, mano Ó, ele tá matando os bichos, velho Anel do gato Tá aí, Maria, ele achei o anel do gato Preciso nem comprar Tem que ficar longe dele, mano É uma mulher? Caralho Toma Toma Morre, lixo Morre, lixo Tiki G Pedra Pedra vampírica Ali foi onde eu morri Ali foi onde eu morri, ó Fui Vou lutar com esses caras nada, mano Parece que se eu cair aqui, mano Não tem como subir, hein Deixa eu trocar o anel Vou colocar aquele outro de novo Da ligação Eita Mosquito, mano Sai Aí é de Egipte Sai Tamanho do mosquito, filho Com certeza eu deixei coisa pra trás Mas agora não é a hora de explorar, né Sai, mosquito Vai botar sangramento, olha só Vai, vai matar? Nossa, a bunda dele tá cheia, velho Nossa, o mosquitão mordeu feio, hein Chupou dois linhas de sangue Toma Caralho, meu irmão Tá foda aqui Não cai não, vagabunda Tudo isso só pra pegar esse item aqui Espero que seja algo bom Mole lixo Vamos lá. Vamos lá. Oh, porra, que susto, mano. Oh, tanel do ladrão. Oh, tanel do ladrão. Vou passar correndo aqui, mano. Sai fora. Vou ficar lutando com mosquito não, na moral. Lesminha. Nem todo inimigo vai ser abrigado a lutar, mano. Essas bobeiras aqui não dá XP nenhum, velho. Faça batida. Chefe é ali, ó. Caralho, mano. Tem uns bichão aqui. Tem dois, velho. Ó, não vou enfrentar essas porra aqui. Não tem pra aqui, tá ligado? A não ser que eles venham atrás de você até a puta que te pariu, ó. E você tem que enfrentar, mano. Corre. Eu vou morrer, mano. Ai, meu caralho. Tava com o anel errado, velho. Puta que pariu, meu irmão. Que lugarzinho escroto, hein. Caralho, os bichos me seguiram até a puta que pariu, mano. Puta que caralho, mano. Isso aí, velho. Escudo aqui, não sei não, hein, mano. Não sei não, hein, mano. Verdade, Marília. Verdade, Marília. Me dei bem um e me fudi no outro. Aqui é um atalho que a gente abre, ó. Ah, um atalho. Caralho, mano. Ah, um atalho. Ah, um atalho. Um atalho. Um atalho. Um atalho. E aí, Vládio? Vou tentar chamar um de cada vez aqui, mano. Um, veio dois já, mano. Vládio? 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 Colocar aquele anel de novo Esse, encher minha vida Ó, tem caminho pra lá Velho, olha Tá cheio de mosquitos Queita lima Corre dos mosquitos O cara morrer pra uma lesma é foda, né mano Lesma, o bicho mais idiota que existe Corre dos mosquitos Corre dos mosquitos Corre dos mosquitos Corre dos mosquitos Caralho, ele é isso É um um de lesmo aqui, mano Sério mesmo, é isso? Mano, era isso que tinha aquilo ali? Pô, valeu, barato Obrigado, mano, não sabia Vou voltar lá, então Bora lá, vamos voltar Obrigado a dica, mano Logo vi, barato Porque não tinha nada ali Boa noite aí, mano Valeu a dica Mó rolê pra chegar lá Pra não ter nada estranho, né? Nossa, olha o tamanho dessa área, velho Corre do mosquito Ah não, beleza Isso aí nem é spoiler, barato Isso aí é só uma dica mesmo, mano Muito obrigado Obrigado aí pelo follow, mano Tamo junto Valeu a moral aí Olha lá, ó Valeu, barato Caiu, ó Olha lá o item lá Caralho, uma espada Sai, sai, sai Vagar, mano Calma Essas lermas de boba Não tem nada Sai, sai, sai Não tem nada Calma, calma E aí 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 Caraca barato valeu a dica em Uma espadão mano Vamos dar uma olhada nessa belezinha Espada grande Do luar mano Uma espada Lendária que brilha com a luz Do luar, fortemente Associada a Vito, cavaleiro da lua Uma das poucas relíquias de Deus A lâmina de cristal azul É inteiramente feita de luz Tornando impossível Bloqueá-la com escudo Moonlight Essa arma tem outros Dark Souls né Eu acho que tem no Bloodborne também Se eu não me engano mano Posso estar viajando Vamos equipar ela aqui É, eu não tenho atributos né mano Pra usar ela, mas vamos ver aqui Ó Você é louco mano Caralho Caralho Essa vai ser minha espada Na moral mano Ela escala com o que? O negócio é que ela escala com Fé né mano Caralho ela é Rank S em fé Preciso de 24 de fé Preciso de 24 de fé pra usar ela Fé, é né mano Preciso de fé Sou um homem sem fé Vou colocar de novo aquele anel Obrigado Obrigado a dica aí mano Valeu mesmo Linda né Vale a pena? Minha build é de força Acho que não vale a pena não né Barato usar ela Bora Bora Foi aqui que eu morri Tinha um cara bem aqui mano Cadê ele? Ali ele Ah, é a véia de novo ó A véia de boa aqui no meio dos monstrão De novo? Pô, você é muito careira velho Mano, peraí que eu vou no banheiro rapidinho Que se eu me assustar aqui eu vou mijar mais calma Pode morrer, é assim então? Se eu me engano Eu vou pegar eles Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar eles Três, eis né mano Eu vou pegar eles De novo Vamos pegar eles Quando não tiver Não pode pegar ele Ela vai pegar ele Ah beleza beleza barato cara então quer dizer que esse tal de Vito aí que era dono da espada acho que é victim victim não Vito mesmo foi devorado pelas leis mas né mano e provavelmente foi isso que aconteceu com ele e ali minhas almas cadê minhas almas mano eu cheguei morrer de novo né então acho que ela sai daqui ah não mas a macho que tá ali na frente Caralho mano E aí E aí Tchau, tchau. Corre, mano. Deixa eu vir. Aqui é bom que vem um de cada vez. Vamos usar a estratégia. Opa! Ah, é ridículo, né, velho? Mano, que área chata, velho. Caraca, mano. Tem outro filha da puta aqui, ó. Olha lá, um venenoso lá. Tentar chamar ele, mano. O outro caiu aqui, mano. Tem que ficar de olho, velho. Tem que ficar de olho, velho. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tentando. Tentando. O que é isso? filho da puta não 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 me derruba não o lugarzinho nojento mano caraca velho ó ó tem um aqui em cima velho mano é ridículo esse bicho quebrar minha defesa com uma cabeçada mano olha isso cara tô com um escudo grande pesado e ele quebra minha defesa com uma cabeçada velho o chefe é ali ó o que 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 é ali ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se for, já tá morto, Marília Então vou encerrar a gravação por aqui Mas vou continuar com a live, valeu